Música Fogo no coração, Bota Fogo no coração, 47 do segundo tempo, Sassá de perda esquerda, Sassá! Esse é o nome, Sassá fortalece a massa, esse é o Bota Fogo que eu gosto, esse é o Bota Fogo que eu conheço! O Bota Fogo! Esse é o Bota Fogo que eu conheço, tanto tempo esperando esse nome, meu Deus, esse é o Bota Fogo! Jala, 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 São Paulo, barato bom, barato bom e muito bom é do fogão! O Coru Comino Morumbi, o placar agora diz, são 48 do segundo tempo, o Bota tá de boa! Bota Fogo vai bem, obrigado, ganha o jogo, Bota Fogo! Música Música